Oi gente, eu sou a Jassima Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E gente, é o seguinte, eu tô aqui pra reagir mais uma vez a Games Edu. O YouTube me recomendou um vídeo dele especial de 6 milhões jogando Minecraft, então eu resolvi trazer pra reagir com vocês. Se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais Games Edu, deixa o joinha que é muito importante, tá? E só avisando que eu nunca joguei Minecraft, então eu vou conhecer um pouquinho do jogo também. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu realmente fui aquela criança que nunca pegou num controlezinho, sabe, de videogame. Não esquece também de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E me acompanhar lá no Instagram que tá aqui do lado, é muito legal pra gente ficar mais próximo. Então se aproxega e o vídeo já tá na tela e a gente vai de play. Olha lá, galera, Minecraft, mano. Tô jogando aqui pra fazer um especial de 6 milhões de inscritos. E vamos ver se é o meu ovo aqui, vamos ver aqui, ó. Como é que pode? Mundo é meu ovo. Ahn? Olha lá. Prontinho, mundo é meu ovo e... Deixa eu ver. Mó sobrevivência, dificuldade... É normal aí, né? Eu não sei jogar, eu não manjo da manjang, mas vamos ver aqui. Ah, ele também não jogava. O que é isso que é meu braço, mano? Olha lá, 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 galera, ó. Nossa senhora, o cara não tem nem dedo. Olha umas mulas ali, eita, umas mulas brancas. Pera aí, vamos ver aqui. Como, como, como... Olha lá, olha lá. Jogando aqui o Minecraft, eu tenho um especial de 6 milhões de inscritos, 6 milhões. Eu tenho um especial bem louco aqui, bem grosso, especial merece, ó. Pula aqui. Ó, tomou dano, cara, é bichinha. Que isso, mano? Parece cachorro. Que isso? Ah, vai morder, vai? Matou o Chihuahua. Nossa, o cachorro vai me matar mesmo? Não morre? Mano! Olha minha vida já. Olha o louco em cachorro, o cachorro me mordeu. Pelo amor. Quase morreu pro cachorro. Ih, mano, esse mundo aqui tudo é meu ovo, ó. O ovo dele é grande. Olha, a mãozona quadrada no tronco. Gente, foi mal. Deixa eu ver aqui, pera aí, como faz uma picareta? Duas horas depois. Olha lá, olha lá, olha aqui, galera, aqui, galera, ó. Posso fazer um machado, uma picareta. Vou fazer uma picareta aqui pra cavar a creep. Olha lá, moleque, uhul! Eita, que isso? Morcego? Passou um morcego quadrado aqui, mano. Nem vi. Ó, ó, ó. É agora que eu vou cavar. Opa, 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 opa. Nossa, não tem ninguém aqui dentro, mano. É, vaquinha. Ah, uma vaca. Mano, as patonas da bicha, ó. Tentona dela na caixa. Não sabia. Olha lá, galera, Minecraft. Minecraft, que louco, hein? Ó, 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 ó. Gameplay de Minecraft. Vocês aqui, ó, gameplay de Minecraft. Ah, bichinha da vaquinha. Aí eu deitei a vaca na picaretada. Não peguei a carne. Ó, posso fazer uma porta? Eu não ia prestar pra jogar isso, porque eu tenho pena dos animais. Ah, fornalha. Eu quero pedra, não quero essa pedra. Eu sou carnívoro. Ali, pedra ali, vamos lá. Ó, meu boneco, se liga. Grossuro do braço, uma tora. Nossa senhora, ia. Meu Deus, o que é isso aqui? Ai, eu tô jogando Minecraft. Que isso? Você não gosta? Mas você não gostava, que isso? Relaxa, mano, que isso é uma zoeira. Tô jogando na zoeira, em comemoração. Eu tô jogando, mas eu ainda odeio isso aqui. Eu odeio isso aqui ainda. Então, tá de boa. Caralho, tô pegando pedra aqui. Eu odeio a Minecraft. Olha lá. Vou pegar tudo aqui, ficava essa montanha. Vamos retão aqui, entrar nela aqui, ó. Pra demora. Opa, achei carvão, moleque. Pega. Carvão. Ai, galera, assando a carne. Rodando igual a Blade Blade. Ei, minha gente, só pra falar aqui que eu achei genial esse bagulho, tipo assim, o especial dele, né, de 6 milhões, foi ele jogando um jogo que ele não gosta. Isso é incrível. Eu adorei a ideia, né? Ó, passando a carne no Minecraft. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. No especial, vocês fazem um sacrifício pelos inscritos. Olha, o cachorro mordeu. Olha lá, carne, um comer, um comer. Galera, galera, tá vindo um creep, um queprevindo, queprevindo. Ó, queprevindo. Que isso aqui? Vai tomar um carro. Que isso? Um jangado, ó. É outro jogador? Olha isso aqui, ó. Se é a aranha, isso é o tamanho da cabeça. Vem. Pequenininho isso aqui, é danadinho, ó. Dá a cabeça do Jim. Não, acho que é tipo um verde, né? Vou embora, vou embora, vou embora. Caralho, ele ficou uma flecha na cabeça, sério? Nossa, aranha, olha a peluda, mano. Nossa, aranha que usa um... Nossa, velho, a noite fica louca aqui, hein? Parece que está em light, vem uns bichos. Sabe aí, sabe aí, sabe aí. Ai, me cavou na flecha. Vem, tranquilo. Isso é a música do jogo? Olha o lugar, ó. O que é isso, voando? Tem umas vacas aqui, vão matar pra comer. Quero fazer uma casa, mano, uma casinha pra mim, porque vem bicho à noite. E aí, porcão? Isso. Os animais de Minecraft ficam girando igual a Blade Blade, mano. Qual é a lógica? Segundamente, aí, ó. Se eu jogo Minecraft, eu posso virar pedreiro. É verdade. E aí, burro? Aí, ó. Então foi a escurso que meu pai fez. A espada de pedra, moleque. Agora vem, vem zumbi, vem. Vem creep, vem, vem tudo. De novo, mano? Nossa, cadê meu baú, mano? Minhas coisas? Olha, vem estourando o danado. Olha o creep. Come. Olha o creep chato. Sai, creep. Nossa, eu não tô lascado com a minha vida, ó. Olha o joguinho da Mojang. Olha, sobrevivência, ó. Burger's aqui, ó. Prova de tudo quadrado aqui. Nossa, olha isso aqui, olha isso aqui. Nossa. Quase metade de dia já vai embora. Olha ali, ó. A cabecinha verde me esperando ali, galera. Ali, 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 ali. Esses bichos só aparecem à noite. Isso, cavam, cavando, cavando. Isso, olha lá, ó. Picaretado, cavando, cavando, cavando. Vai sentindo, não apareceu sonho. Vou cavando, vou cavando, cavando. Aqui vai ser minha casa. Vou largar a parede aqui, ó. Aí, ó. A casinha. Se eu pegar a mão, eu pego na casinha do Mojanguinho, ó. Como que ele fez isso, velho? Aê, mano. Deixa guardado aí pra comer. E é isso aí, ó. Vivendo e sobrevivendo aqui no mundo do meu ovo, ó. A prova de tudo quadrado. A prova de tudo. Meu ovo. Nossa, cortando muito a água da madeira, ó. O machado é arrebentando. Que delícia. Corta a madeira e as folhas da árvore continuam em pé. Eu não sei, peraí, deixa eu ver aqui. Cama tem que ter um negócio laranja, verde. Que loucura. Onde você acha isso, mano? Que loucura. Onde você pegou o Mojangão? Mano, eu vou morrer já, mano. Nossa, para. Não, não matou, não. Cala a boca. Olha lá, olha lá. A cabeção na quadrada, ó. Com certeza eu ia aceitar. Ah, não matou, não. Beleza, mano. Nossa, nossa, meu maior pé, olha a minha vida, ó. Maluco, maior pelão. Olha lá, hack. Olha ali na porta, ó. Olha ali que bonito na porta, ó. Logo um gripinho ali, ó. O bicho está me encarando, ó. Ele deixou a porta aberta, irmão. Vai tranquilo. Fazer uma rota de fuga aqui, mano. Vamos embora. Opa, olha lá. Cava aqui. Cava aqui. Aí, galera, ó. Eu saí da minha casa, ele está aqui, ó. Nossa, ele deixou o oco no mapa, mano. Explode. Nossa, tomei dano ainda. Ô, porcão, eu estou com fome. Bichinho do povo. Pega ele, pega ele, pega ele. Aí, otário, vai. Aranha, aranha, aranha no pelo dele, ó. Ah, não. Acho que não é só a noite, não. Que está de dia e tem um monte de bicho. Aí, aranha, não vem, não. Morreu, filha. Bichinho da vaca, mão. Fih, um, queim, cala a boca. Que comeu, sei. Isso. Ai, menino de carvão. Aê, mano. Olha o tanto de carvão. Vai ser muito, cara. Nossa, a casa não tem nem cama, nem cômoda. Não tem nada, bichinho. Só que aí a gente não sabe, né? Tipo assim, se a rota de fuga é só pra fuga e tá tudo bem. Ou se, na verdade, também vai... Como é que eu posso falar? Vai vir um... Vai servir de chaminé pros bichos do mal. Não tem nada, bichinho. Aqui pra vocês, ó. Meu ovão quadrado aí, olha lá. Aqui pra vocês aqui. E de novo a noite. Olha lá o sol quadrado. Olha lá o sol do Lula. Cadê? Aí, 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 ó. Ah, já peguei as mães como que te mata, fi. Cadê os creepy? Que isso? O que é isso aqui? Aí, aí, ó. O que é isso, mano? Vai, vai. Nossa, mano, minha vida. Um pauzinho, ó. Ô, louco, o marigudo me furou. Eu não consegui. Cadê a vareta? Cadê? Fira da mãe, não mata. Como é que ele conseguiu mais vida? Não, não, não. Aí, nossa, minha vida, mano. Vem. Vem, 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 vem. A vingança nunca é plena. Mata a alma e morreu. Um veneno. Vambora. Olha aí, ó. Quebrando as pernas. Estou explorando o mundo da Mojang. Aqui no Minecraft. Um soninho, um amigo. Inclusive, obrigado por isso. Muito obrigado. Estou explorando desse mundo. Que fofo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que mundo feio. Com certeza. Que mundo feio. Poluiu caixa. Caramba, que legal, velho. É tipo neve. Olha, mano, subiu no Everest. Tem um frango na neve. Vem, 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 vem. Vem, filho. Vai lá, vai, vai, vai. Vai, tá roncando o cabezinho. Bicho, tá dormindo. Tá muito sajaco, ó. Cachona, sai. Ele vai acordar. Nossa, mano, eu tô no gelo, mano. Surpresa. Eu nem vi, mano. Como é que isso aconteceu? Bom, galera, vamos nessa aí. Então, trouxe aqui o Minecraft, mano. E quem diria, hein? Mas, cara, eu não gosto de jogo. O jogo não me agrada, não. Eu não gosto dele, mas eu trouxe aqui isso pela zoeira. Eu gravei isso pela zoeira, só pra comemorar o 6 milhão. Na zoeira, na zoeira, beleza? É, vamos nessa aí, galera. Falou. Até outro dia. Falou. Poxa, mano, é muito engraçado. E como eu falei, eu achei genial esse rolê de fazer como especial algo que ele não gosta, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo algo assim. Deve ter muita gente que fez, mas, enfim, eu não vi. E outra coisa muito legal que eu achei foi que era... Eu acho que era a primeira vez dele jogando, né? Eu também nunca joguei. Então, eu me senti acolhida. Porque ele também não tava entendendo muito bem o que ele tava fazendo ali. Por mais que ele tivesse tendo um bom desempenho. E seria, basicamente, o que eu faria se eu fosse jogar, né? Eu ia morrer muito, inclusive. Ele morreu muito. Ainda não consigo ter uma opinião formada em relação à Minecraft. Nunca joguei. Não vai ser através desse vídeo que eu vou deduzir se eu gostaria ou não de jogar. Mas o vídeo, em específico, ficou muito bom. Ficou muito legal. Bem divertido, como sempre. Espero que vocês tenham gostado do react. Um beijo gigante no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.